Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included nas nossas três bases, né? Eu deixei eles escavarem, continuarem escavando aqui a parte de cima aqui, já coloquei os de baixo aqui também pra começar a escavar toda a parte de baixo do mapa Como eles estão em nove lá embaixo e a maior parte do trabalho aqui dessa parte de baixo aqui é operar, né? Que seria só essas duas máquinas aqui, aí o restante fica meio sem ter o que fazer Então o que eu fiz? Eu coloquei o pessoal pra escavar o restante do mapa inteiro aqui Essa aqui provavelmente vai ser a base que a gente vai conseguir escavar o mapa inteiro porque tá bem dividido, né? Essa área aqui tá ok, tem mais um termo nulificador aqui Tem uma estrutura aqui Uma rola de dióxido de carbono Beleza Bastante útil Vamos ver onde é que eles estão aqui Quase chegando lá Ó, eu pretendo fazer a base daqui de cima De fato no espaço O problema de fazer no espaço É que, acho que tá chegando um duplicante aqui Deixa eu já pegar que eu tô precisando de duplicante nessa base aqui Olha a Larissa que interessante Opa, a bolhas melhor ainda Deixa eu ver quem vai ser a bolhas aqui Temos inscritas novas Temos a Sabrina Rogério Seja bem-vinda, Sabrina Você é rápida E ainda por cima respira pouco É o bicho Só que 5 de Atlético Mas era Caipira, né? Aí 5 de Construção e menos 3 de Força Melhor mesmo é a Sabrina Seja bem-vinda, Sabrina Vamos ver como é que tá a situação aqui da Sabrina Vai começar com a Office Aí, boa Perfeito Vamos subir lá Pra gente começar a delinear a nossa terceira base Então A minha ideia É... Falar nisso Vamos Começar a puxar o... O... O aço, né? Tem que levar esse aço lá pra cima, pô Logística Coletorzinho aqui Poderia colocar... Caramba É, eu vou colocar ele aqui E eu vou fazer em cima dali do... É, mas aí ele não vai conseguir pegar Deixa eu ver se eu pôr aqui Ele consegue pegar o aço, beleza? E eu consigo fazer Aqui do lado, aqui um... Um armazenador de... Como é que eu alcanço? 3, 4 de altura Não, não vou alcançar Tá, por enquanto deixa assim Depois a gente vê isso aqui Eu venho pra cá Logística Carregador Transporte Vamos pôr ele aqui mesmo O que mais? Ih, eu fiz de aço Cancela Alto coletor Aqui Fiz de aço de novo, né? Nossa Alto coletor de ouro Obrigado Aí Um carregador De ouro E os fios de ouro Aí, obrigado, viu? Perfeito Agora vamos colocar os trilhos Tem os 150 toneladas de ferro Tem os 150 toneladas de ferro Tem os 150 toneladas de ferro Até aqui, por enquanto, tá bom É um belo... É um belo trilho, né? Ficou um pouco grandinho É... Aí pra ter aço disponível pra todo mundo O que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Deixa eu ver O receptáculo cabe, se eu não me engano 100 quilos No receptáculo, né? Não aparece aqui Mas eu acho que são 100 quilos Tá, por enquanto aqui vai ter aço suficiente Pra todo mundo Tem 20 toneladas de aço já Primeiramente o aço tem que subir Olha, eu não sei como Esse termodulificador não tá ficando É... Inundado Porque o termodulificador Ele não aguenta... Pelo menos não aguentava, né? Absolutamente nada de líquido No pé dele Ele já ficava muito frio na hora E isso tá fazendo com que ele mantenha a mesma temperatura Aqui eu mandei resfriar Que tinha dado uma aquecida aqui nessa área Como é que ficou aqui a temperatura? Ah, agora sim Agora bom... Ixi, esfriou tanto que até os cogumelos... Aí, beleza Tô esperando eles continuarem subindo lá Aqui tá tudo certo Tem 4 quilos de... A água aqui Ainda tem bastante água Enquanto essa água aqui não baixar aqui pra... Menos de 300 quilos por bloco aqui nessa parte baixa aqui Eu ainda tenho muita água Então... Tranquilo Deixa eu ver aqui Eu vou ir com essa base aqui até onde der O topo dela vai ser o limite do mapa O topo dessa base vai ser o limite do mapa Vai ficar bem alta mesmo E aí a gente vai construir ela de cima pra baixo Como é que tudo lá vai ter que ter parede de fundo, né? Mas vai ficar legal Deixa eu ver Certo Esses daqui que tão entrando agora tão entrando nessa base A segunda base aqui é imutável, né? Não vou mexer nos duplicantes dela E aqui tá certo Beleza Vamos dar uma olhada nesse povo aqui Esse povo dessa segunda base aqui de baixo Eles tão trabalhando bem, viu? Manda eles fazerem umas tarefas aqui Até que eles tão respeitando Porque eles tão pegando muito fóssil, né? Não sei se tá valendo a pena ficar mandando eles pegarem fóssil, não Eu tenho quanto de fóssil? De cal, quer dizer Tô com 365 É que eu tô cometendo um erro gravíssimo aqui, né? Tô cometendo um erro gravíssimo, gravíssimo Que é deixar eles pegarem o fóssil pra vir bater aqui no granulador de rocha Não façam isso, tá? Coloquem um armazenador E mandem colocar todo o fóssil dentro do armazenador Porque senão eles vão pegar só a quantidade que eles vão bater aqui, ó No granulador de rocha E aí eles vão perder tempo pra caramba Então façam isso aqui, ó Onde que é mesmo essa bagaça? Mineral bruto, né? Fóssil Prioridade 9 Pra eles trazerem o fóssil pra cá Aí eles vão pegar o máximo que eles conseguirem pegar de fóssil e vão trazer E eu vou fazer um clorine scrubber aqui também Pra acabar com esse cloro Construção inacessível Como assim? Ó, quebrou o cano ali da saída do petróleo, ó Vamos desativar o auto-reparo Porque a temperatura dentro aqui já está em 396 É pouco Tem que ser acima de 400 Tá, por enquanto vamos deixar assim Aqui é só eu virar de lado aqui que eles vão conseguir construir isso aqui Pronto Aí E aqui eu vou colocar Alguns receptáculos, talvez Pra armazenar Tipo 500 quilos de aço Pelo menos deixar aqui embaixo disponível Dois Três Quatro Cinco Eles vão fechar aqui Aí depois eu Cavo toda essa parte aqui Ficar de olho na comida deles, hein? Ficar de olho aberto na comida De vacilar não Aqui eu tenho comida pra Um, dois, três, quatro Cinco duplicantes E eu tenho nove aqui Tem que tomar muito cuidado com isso aqui Carvão aqui, mano Na verdade eu já deveria É Aqui eu não tenho muita escolha também, né? Vamos dar uma olhada lá no espaço Deixa eu marcar essa base aqui Base 1 Vou marcar no Ctrl 1 Base 2 é no H Já vai direto, é automático E a base 3 eu vou marcar no Ctrl 2 Por enquanto vai ser mais ou menos aqui 1, Shift 2 E H Beleza Acelerar 17 duplicantes E contando Eita A bolha deu um peito Eu nunca tinha ouvido esse barulho, mano Há 300 anos que eu jogo o jogo Primeira vez que eu escuto esse barulhinho Eu não sei se é novo essa interação Se é nova Eu acho que é, mano Olha lá, de novo Muito bom Da hora É Deixa eu ver Eles vão escavar ali Enquanto ele estiver de serviço Aqui tá tranquilo Essa parte de baixo Aqui, mano Não preciso me preocupar com eles ficarem ociosos Porque O que não falta é trabalho aqui Tá? Com essa parte aqui de baixo A gente tem que focar lá em cima Na base Na base 1 E na base 3 Ah, os oprimidos já estão lá embaixo Já Já estão garantidos Já os oprimidos É Eu tô sem geladeira aqui Pra pôr comida, né Eu desconstruí Pegou mais um duplicante Menos 3 de aprendizado 5 de manuseio e alérgico Não Eu preciso de mais Eu preciso de mais Mesmo sendo aluno lento Eu vou ter que pegar o Jim Quem vai ser? Vai ser o Flávio Henrique Pegando os últimos inscritos, tá? Do canal Flávio Henrique Seja bem-vindo, Flávio Você tem mãos de topeira E gosto simples Seja lá o que isso quer dizer Office Boy Chapeuzinho de Office Boy O Rodrigo Já pode aqui E Opa, já Eu tenho médico Já Ah, não pode escavar Legal Então vai construir O João tá lá embaixo Ele é nosso artista E vamos deixar ele escavando também O Bruno Ele tá escavando Já pode ser engenheiro Então mais 2 de manuseio É, esse aqui eu não posso abusar não Mais aqui Porque tá acabando minha moral Não posso abusar muito não Escava Absalito E o Barry Já escava Absalito Já Então vai Ih, já tá no limite Já o Barry O Barry tem que dar uma segurada Vamos lá em cima Eu preciso Cadê o limite Caramba, bugou aqui meu Aí Preciso que eles construam isso aqui rápido Desconstruam tudo isso aqui muito rápido Posso deixar ela aberta muito tempo Eu preciso começar Construir aqui Construir aqui Construir aqui É aqui Até aqui E aqui Blocos reforçados É, por enquanto Eu vou ter que deixar aberto Pelo menos A parte da escada Não, posso construir por baixo, né Vou ter que fazer Vou ter que isolar Então Aqui eu vou fechar Mais ou menos Até aqui Até aqui Vou fechar a base Pro lado de cá Descer lá na base 1 Aqui eles vão finalizar E eu preciso De alguns receptáculos Trocar isso aqui Trocar isso aqui E duplicante ocioso Como assim? Não tem serviço Para vocês? E aí, mano Vamos dar um jeito Até aqui Aqui por enquanto A gente improvisa Aqui tá bom Eu quero evitar de abrir Os biomas gelados E os biomas gelados Agora vocês não estão mais parados Ah, peraí Então Ele não tem ferro Para entregar aqui É isso? Falta minério de ferro Na base do meio? Pode ser que seja isso Peraí Então vamos providenciar Um ferrinho aqui Para Para eles Pô Altura aqui Tá bom? E E Cara Esse esquema Da escada É muito bom É muito bom Vale muito É, mas De arenito Foi meio burrice Ai, mano Cava aqui Para trás do minério De ferro Eles não estão construindo Porque não tem ferro Aí aqui Eu vou fazer blocos Adiabáticos Na parte de baixo Com uns 3 De altura Tá ótimo E aí Nossa base Vai ser Para cá Para a esquerda Eita Eu estou com o mod Instalado de Superfície extrema Tá Bom Está na descrição Dos mods Lá Vocês conseguem ver Eu vou abrir aqui Para colocar um Florine Scrubber Depois eu vou abrir Essa parte aqui E começar a transformar Essa fumarola Em Em cloro direto Uh, rapaz Nossa Belo meteoro Caiu aqui agora Foi perfeito Se tivesse mirado Tinha errado Tiro Tiro Tá vendo? O ferro Tá chegando até aqui Mas não chega Lá em cima Eu vou fazer o seguinte Eu vou Cancelar a construção Deste pedaço Porque eu quero Que fique um pouco de aço Aqui também No meio Um Dois Três Quatro Cinco Rapaz O meteoro caiu tão bonito Que até o jogo Travou É realmente Eu acho que não tem ferro Mesmo nessa base Aqui do meio Agora tem E aqui Agora a gente tem que mudar A prioridade De consertar Essas escadas Para um Certo era Desabilitar O Reparo Mas aí tem que clicar De um por um Por um Porcaria Certo? Agora eles vão construir Lá Os trilhos Mais alguém Ainda não Mas já vai chegar Os trilhos Aqui estão Prontos Já Eu tenho que permitir O controle manual Mas a prioridade Aqui é um E só retiram Daqui Só E aqui Metal Não É manufaturado Material manufaturado Que é o aço Aço Não liguei Na eletricidade? Como é que está A temperatura Desse 368 Caramba Quebrou o cano Uma vez Deixa o negócio Tocar Ele Olha lá Deu mais um De Atlético E assim vai melhorando Deixa eu ver Aqui Falar nisso Que eu ganhei Mais pontos Que eu preciso Que todos Usem traje Daqui para baixo Acho que ninguém Está podendo usar ainda Aí beleza Fecha aí E a gente vai fazer A nossa base Aqui de cima Para baixo Chegou alguém E duplicantes Aqui no meio Josué Narcoléptico Caipira Mas eu gostei Tem 5 de construção Vou precisar de gente Com construção Mesmo sendo Narcoléptico Quem vai ser O Josué Ahn O Paulo Ribeiro Seja bem-vindo Paulão Muito bem-vindo Ao canal Obrigado por se inscrever Paulo Ribeiro Vai entrar Como Office Boy Vou de bola E Prioridade dele É construção Paulo Ribeiro Construção Ok Ok Beleza Essa base de baixo Aqui está Muito eficiente Os aplicantes Estão dando Um show De eficiência Olha aí Beleza Opa Aqui não Aqui Constrói Isso Isso E essa porta Aqui também Me atrapalhar Isso é Esses blocos Aqui também Se eu desconstruir Esse aqui Ele não consegue Subir Aqui Opa Você caiu Meu filho Vai 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 que você já está sem oxigênio Tava Tava né Cabeção Tô focando Tem mais um Ah não Todo mijado Deixa eu ver Tá todo mijado Tá acumulando bastante Óxido de carbono Aqui né Poderia colocar uma saída de oxigênio Aqui para empurrar Isso aqui para o outro lado Onde está a pressão aqui 1 E a pressão de oxigênio 1.4 Onde está essa roda aqui Está habilitada Eles não estão construindo os trilhos Ah tá Tem que ser o Ah mano Nossa Que viagem Não está mostrando o chapéuzinho ali Me confundiu todo É o Marcelo Oliveira Barry O Emerson E agora Quem é que vai poder fazer isso aqui Não pode Não pode Não pode Não pode Putz Eu não tenho nenhum Teria o Emerson Né Wilton Resende Quanto falta para o próximo Vixe Ainda falta muito A Jana Está lá embaixo É Vai ter que ser Os anãos Aqui mesmo Esperar ele Subir mais um nível Eu vou ficar sem aço Por enquanto Na verdade não Acho que Passou um bloco Aqui né Se eu descer Aqui Se passou um bloco Eu posso Passou um bloco Aqui Vamos tirar Esse poste Bombeiro Daqui Como é que Construíram esse receptáculo Ele abriu a porta Como é que ele abriu a porta Para construir Ele abriu a porta Para construir Muito cara de pau Esses duplicantes São muito cara de pau Cadê? Não está subindo ainda O aço? Porra mano O negócio também Só funciona Na Na ignorância Mostrar esse fio aqui E aí pelo menos Vai ter aço Ali na parte de cima Até o Vamos voltar Esse aqui Tudo para a prioridade 9 Esse aqui pode usar O uso manual E aqui a gente volta Tudo para a prioridade 9 Porque Tive o que fazer Mano Eles estão construindo Os negócios Mesmo sem Aqui em cima O aço Deixa A prioridade Ah Aqui eu parei De construir O trilho Beleza Voltar lá Na base Não ia construir Nunca Estou sem A porcaria Do engenheiro Mecatrônico Na base do meio Até esquecido Desse detalhe Olha como é rápido Olha a vantagem Das escadas Está vendo Não tem aquele Acúmulo de gás Tipo O gás passa Normalmente Tipo Acumula O gás leve em cima E o gás pesado Embaixo Quando você Quando você usa Paredes Isso não acontece Os gases Ficam brigando Entre eles Entre os andares E contribui demais Para o lag No jogo Estou abrindo Estou abrindo Estou abrindo Para cá Bom Já deveria É então Se eles não Construíram ainda É porque eu não Tenho ouro Aqui disponível Provavelmente É isso Vou colocar Para fazer Aqui uns 50 de ouro Estabilitar Por enquanto Depois eu Continuo Eu não Tenho ouro Aqui embaixo Só falta Essa porcaria Devia ter Invertido Ô meu filho Você está respirando De dentro do traje Você ficou sem ar Dentro do traje Olha o Juan Como ele faz rápido Aê obrigado Aleluia Aê vai carregar Aqui São 100kg Mesmo né Isso mesmo 100kg Aí vou ficar Com 500kg Disponível Aqui embaixo Permitir o uso Manual em todos E agora o restante Vai Subir Lá para outra base Para eles continuarem É Shift 1 Ih Apertei Ctrl 1 É aqui Ctrl 1 Shift 1 Beleza E agora aqui A gente só Continua fechando Normalmente Aqui não precisa Mais de prioridade Alta Não Pegar mais um Duplicante Antes de finalizar O episódio Vai E eu vou pegar Seja ele bom Ou ruim Que eu preciso De mais duplicantes Na base Do meio Já estamos Com 19 Vamos até aqui Só Para não ficar Invadindo os biomas Gelado A toa Use os biomas Gelado Com sabedoria Eu abrir A água A água vai acumular Aqui embaixo Beleza Não fica misturando Os seus biomas gelados Com o bioma quente A toa não Usa o seu gelo Com sabedoria Não derrete Ele Não escava Ele a toa Não derrete Ele a toa Aí Agora sim Agora vai ficar Pegado Vamos lá Vamos pegar o último Duplicante O vigésimo Antes de finalizar O episódio Aqui tem uma estrutura O que é isso aqui? Fumarola de gás natural A gente estava precisando De uma Não estava? Mais um dupe Vamos pegá-lo Para finalizar O episódio Cinco de agricultura Cinco de atlético E caipira É o Nico É o Nico Vamos ver Quem vai ser o Nico Vai ser o Bart Evil Seja bem-vindo Bart Evil Está imprimado 20 duplicantes Cadê? O Bart Evil Vai entrar Como Esse boy Claro Papelzinho nele Sabrina Já pode ser Mensage Acabou de entrar O Pedro Engenheiro de trás Muito bom Cavar Absalito Muito importante Essas características Cavar Absalito Wilton Rezende Emerson Está no limite Já o Emerson De moral O Wilton Não O Wilton Ainda pode Ganhar Mais dois Aqui De manuseio Aí Quando vai Para a Engenheiro Mecatrônica É mais dois De manuseio E mais dois De construção O Emerson Por enquanto Tem que dar Uma segurada E o resto Está ok A Sandrinha Aqui também Está bem Beleza Deixar a prioridade Alta mesmo Na construção Dos blocos Lá em cima Só mais esses Aqui Apesar Que agora Já posso Pôr Prioridade Nove Pronto Acabou O alerta Amarelo Está protegido Já a queda Então é isso A gente se vê No próximo episódio Já vamos Começar A entrar Na terceira Base E os duplicantes Que estão Responsáveis Pela parte Debaixo Eles só Ficam Produzindo Mesmo Operando E limpando O mapa Na parte Debaixo Tá O objetivo É deixar Essa parte Debaixo Aqui Sei lá Quem sabe No vácuo Né Limpar Toda a parte Debaixo Aqui Vamos ver Então a gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes Sociais Aquele abraço E até o próximo Vídeo